Dá um tom aí, maestro. Uma outra vez. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 deixa o tiso ser capaz de verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 deixa o tiso ser capaz de verás. Tomara que tu apães, não torpes a fazer isto. Tirar amores dos outros, depois fazer o teu feitiço. Tomara que tu apães, não torpes a fazer isto. Tirar amores dos outros, depois fazer o teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou. Senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor. Senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é que arrebiar. Senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas vai gozar. Senhor, pães... Senhor, pães... Senhor, pães...